O MG Record começa com a notícia de um incêndio na cidade de Nova Belém. Três ônibus da Prefeitura foram destruídos. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes dessa ocorrência, que inclusive ainda está em andamento, né Miguel? Boa noite pra você. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos de casa que nos acompanham pelo MG Record. Como dito, na ocorrência está em andamento. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, este caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira na região central de Nova Belém, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Governador Valadares. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a corporação foi informada de que os veículos haviam sido incendiados. Quando as equipes chegaram, encontraram os três ônibus escolares totalmente destruídos pelas chamas. A polícia começou os trabalhos para apurar o que aconteceu, se o incêndio foi criminoso ou não, ou se houve alguma pane em um dos veículos e acabou pegando fogo. A polícia também ouviu algumas testemunhas. Portanto, Saulo, como foi dito, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando nesta ocorrência ainda. Buscam câmeras de monitoramento que possivelmente tenham registrado toda a ação. Então, a ocorrência ainda está em andamento. E vale lembrar que por causa do carnaval, há recesso escolar. Os alunos voltam na próxima segunda-feira. Os três ônibus escolares da Prefeitura de Nova Belém são utilizados para buscar e levar estudantes da zona rural da cidade. Portanto, é uma situação ainda que vai ficar um pouco complicada. Amanhã, no Balanço Geral, Cone Comédia e Felício, a partir de 11h50 da manhã, outras informações acerca deste incêndio que destruiu três ônibus escolares da Prefeitura de Nova Belém. Saulo.